O presidente Lula dá um puxão de orelha ao vivo num prefeito baiano bolsonarista que não estava presente na inauguração da universidade de um hospital. Assista um trechinho. Agora na inauguração é uma falta de respeito do prefeito. Não está aqui agora na inauguração. Agradecendo ao governador Jerônimo, de ter feito o hospital aqui. Agradecendo ao Lula pela universidade aqui. Pelas escolas técnicas. Eu jamais iria perguntar de que partido ele é. Eu jamais iria perguntar se ele é torcedor do Bahia ou do Vitória. Eu jamais iria perguntar se ele é católico ou evangélico. Ele tinha que ter vergonha e está sentado aqui agradecendo. Porque o que nós estamos fazendo aqui é para cuidar de vocês. Ele tinha que ter vergonha e estar aqui sentado. O nome do prefeito é Marcelo Beritato, do União, do Partido União, que uma parte apoia o presidente Lula, o governo Lula, e outra parte é bolsonarista. Ele não compareceu à inauguração de hospital em Teixeira de Freitas. E como vocês viram, Lula falou assim. É uma falta de respeito do prefeito não estar aqui na inauguração agradecendo ao governador Jerônimo por ter feito o hospital aqui. Agradecendo ao Lula pela universidade aqui, afirmou o prefeito. Está coberto de razão Lula. Neste momento, não há polarização de esquerda e direita. Quando o governo faz, o Estado faz uma obra pública que vai beneficiar a população, todos devem estar abraçados e irmanados nesta causa. É para isso que serve o governo. É para isso que serve o Estado. Comente aqui, divulgue e compartilhe este vídeo.